Nesse posto de combustíveis em Aparecida de Goiânia, o preço da gasolina caiu de R$ 7,09 para R$ 6,75 nessa semana. Uma economia de R$ 0,34 por litro. O consumidor está levemente aliviado. Estava impraticável, realmente. E agora, dá pra ir, mas tem que melhorar. Deu melhorado um pouco, né? Mas se abaixar mais, fica melhor. E por aqui, se o pagamento for no débito ou no dinheiro, o preço cai ainda mais. Vai pra R$ 6,59. Mas será que essa redução já permite encher o tanque? Ainda não. Ainda vai demorar um pouquinho, mas logo, logo a gente... A expectativa é de que ela baixe ainda mais. Se baixar, aí não enche o tanque, mas por enquanto, não. Não é difícil andar por Aparecida e encontrar o preço da gasolina abaixo dos R$ 7,00. Nesse outro posto, o litro sai por R$ 6,95. Aparecida de Goiânia é a cidade com o menor preço médio da gasolina em Goiás. É o que aponta um levantamento feito pela Agência Nacional de Petróleo, que pesquisou 202 postos em 17 municípios. Anápolis aparece em segundo lugar e Goiânia em terceiro. Esse mesmo levantamento mostrou que Porangatu é a cidade com combustível mais caro. Por lá, o preço médio da gasolina ultrapassa R$ 8,00. Essa queda nos preços foi resultado da redução da alíquota do ICMS, fixada em 17% aqui em Goiás. Alguns postos ainda não compraram os combustíveis com os novos preços e, por isso, ainda praticam os valores antigos. De toda forma, o consumidor vai passar a ver com mais frequência a gasolina menos cara daqui para frente. Cada empresário define o seu preço a cobrar do consumidor de acordo com as condições e as regras que ele estabelece para definir seu preço. Isso é o mercado livre, saudável, funcionando com livre concorrência. Agora, quem continua insatisfeito é o consumidor que precisa abastecer com o diesel. A redução do preço da gasolina aumentou ainda mais a discrepância com o do diesel, que é encontrado a R$ 7,39. Onde é que já se viu o diesel mais caro do que a gasolina? E muito, né? Está complicado.